Concentração com o Emerson, tem que ter. Emerson Dias, a pergunta que não quer calar. O que é mais fácil, torcer pro Vasco ou enfrentar essa avenida aqui lotada de gente esperando o Salgueiro? Sem dúvida nenhuma enfrentar a avenida com todo mundo aqui. Tercer pro Vasco que a gente quer vascaína, Fabinho. É um sobrimento que não pode parar. Mas falando sério, Emerson, um tema que é tão antigo e que a gente batalha todo ano, né? Falar sobre desmatamento, sobre a tribo Yanuami. É uma coisa que tem que chamar a atenção da população hoje em dia. Sempre, sempre. Ainda mais agora que a busca do ouro tá muito forte. Então a exploração da terra dos Yanuami tá muito forte. E acho que o Salgueiro vai levar pra avenida. O Salgueiro vai levar a defesa dos povos originários em geral. E o que você espera pra esse ano, pro Salgueiro com esse tema? Assim, pra que o povo se conscientize, né? Falando desse tema. Pra gente entender um pouco mais sobre a tribo. Sobre tudo que tá acontecendo no Brasil, não é mesmo? Uma mensagem de apoio, uma mensagem em defesa mesmo, na real, dos povos originários. Isso é isso. Manda um alô pro Samba Colecção. Samba Colecção! Ei, psiu! Tá aí a surpresa. Tchau, tchau.